Olá, bom dia! O Boletim Agroband desta sexta-feira já está começando. Bom dia, Kleber! Olá, Maru! Olá, você de casa! A gente começa falando sobre a questão do diesel, isso mesmo. Na semana passada, houve uma redução de 5,8% no preço do diesel vendido por suas refinarias. A partir de agora, o produto sairá em média R$ 4,89 por litro, uma queda de R$ 0,30 em relação ao preço praticado anteriormente. Considerando que o diesel vendido nos postos tem 10% de biodiesel, a estatal estima uma redução de R$ 0,27 por litro ao consumidor final. Essa foi a terceira redução no preço do diesel em cerca de 50 dias. A última foi no dia 12 de agosto e foi de 4%. É com você agora, Maru! E agora tem a cotação com os preços do mercado agrícola. Como hoje é sexta-feira, temos um pouquinho de descontração aqui para fechar a semana. O Agrorec com a participação dos nossos telespectadores. E bora para mais um Agrorec? Aí, o bichão acabou de pegar o douradinho aqui. Aí está o bichinho, acho que dá uns 55, 60 centímetros. Vai estar pescando aqui no rio e vai aí. E agora nós vamos soltar o bichinho, ó. Está bonito, ó. Vamos soltar o bichinho e vai embora. Aí já deu alegria para o pescador aí. Está recuperando um pouquinho o ar do bicho. Foi embora, bichinho. Aí está o Michel, o Zé. Sabadão, dia 17. Aí, sabadão, dia 17. E nós temos que recorrer aqui, porque tem uma asilinha aqui embaixo que pode bater o barco. Beleza? É nóis na área. Esse aí foi o vídeo enviado pelo amigo Mário de Maringá. Tem também a produção de amoras da Sandra de Maringá. Olha aí o Eliel com o seu colega no passeio de moto. O Ricardo Jorge de Jussara também participa? Tem o recado do professor Arnei para quem quer se especializar em agronomia. Tem para mestrado e doutorado na UEL. O Vicente de Souza enviou este vídeo. Olha que coisa linda. Bratinha. Coisa linda. Lagarto na horta. Olha que coisa linda. Tem pessoas que não tem coragem de matar para comer ainda. Olha que coisa bonita. Nossa, mansinho. Aqui na horta. Cheio de cebolinha. Lagarto aqui. Mansinho aqui. Olha que coisa linda. Nossa, e a natureza. Coisa linda. Na horta aqui do Parque Taipu. Até verdura. Coisa linda. Mas tem gente que tem coragem de chegar e matar esse lagarto para comer ainda. Hoje tem tanta coisa barata para comer. Olha a horta aqui. Coisa mais linda da horta. Curva e alta. Coisa bonita. Isso é uma natureza. Deus, parabéns para a pessoa que trabalha na horta aqui. Que cuida dessa horta. Que vende para tirar o alimento de casa. Coisa mais linda. Valeu. Isso aqui é alimento da nossa mesa todo dia. Confira agora a previsão do tempo. O Boletim Diário Agrobande desta sexta fica por aqui. Dessa forma a gente fecha a semana. Novo encontro amanhã na edição de sábado às sete e meia da manhã. Um abraço, Cleber. Bom final de semana a todos. Bom final de semana a todos. A gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.